Bom dia meus queridos, bom dia não, não sei se ainda está vendo o vídeo. E aí Paulo, vamos lá no shopping hoje, ontem teve a social do André, e hoje a gente vai lá no shopping pra gente poder diminuir nossa conta da Viva, que a gente paga muito caro e quase não usa. A gente tem um plano família lá, que a gente não está usando os minutos, nem essa internet toda. Aí a gente vai lá no shopping pra diminuir esse plano, porque quando a gente pegou o Galaxy S8, a gente pegou ele bem barato, mas com um planinho meio caro. A gente pegou com um plano meio alto pra, pra, meu Deus, esqueci, pra pegar o celular mais barato. Só que agora já deu, já deu quase o tempo, a gente vai lá. Com feito, com, calma, feito por Luan e Paola, Luan e Paola, Feliz Páscoa adiantada. E nós que fizemos. Gourmet feito por mim, não por nós. Não, mas eu participei, tá? Como que vocês fizeram? Eu comprei ingredientes, eu fiz tudo, tá? É mesmo? É o quê? Eu fui com você comprar, eu filmei. Entendi. Ué, presente. Depende de uma receita pra, de Páscoa pro canal ou comer. Ah, gente. Aí foi eu que fiz. O Luan foi me ajudar a comprar, mas... Para de apagar a luz, eu tô filmando. Que lindo. Aí compramos um vidrinho, o potinho. Agora... E tá gostoso, hein? Agora tira a fotinho, então. Ah, agora dá pra ver melhor, que saiu. Agora você manda a foto, ó. Vem com ele, olha. Já fui. É, tira a foto também pra eu pôr na miniatura também. Ai, que lindo, gente. Fiquei feliz. Fiquei feliz. Olha pra cá. Aí depois a gente vai dar o da minha mãe. Da minha mãe tá aqui, guardadinho também. Não, não pode baixar. Tá paradinho. Agora partiu pro shopping. Olha lá, toda boba. Mas tá gostoso, hein? Então, eu mudei, né? Porque como eu fiz um mousse de chocolate já, botei por baixo, botei chocolate por dentro. Que liga que eu já cruei. Tá de fasca de jantar. E o Uber, gente. Tá chegando. É. Aí eu levo de colheres. Galera, eu e a Paola estamos igual dois idiotas andando no shopping sem fazer absolutamente nada. Não, vai, vai. Vambora, vambora. Vem vlogar, não tenho vergonha. Vambora. Olha, tem vergonha de vlogar. Não tem ninguém nem vendo que eu tô vlogando. Olha aqui, ó. É assim. Tá escondidinho. Eu te conheço. Ah, eu quero ficar bom agora. Por quê? Vem, dá a mão. Você tava montada comigo. Dá a mão. Agora quer ficar bom. Eu não tô nem esticando o braço pra você não ficar com vergonha. Eu só não quero porque quando você começa a vlogar, você câmera não dá em mim. Antes você tá com vergonha. Pra você participar do vídeo e não ficar fora das câmeras. Tá bom. Quer ver eu matar a Paola? Fazer isso aqui, ó. Para. Não serve, para. Tá bom, para aí. Então, gente. A gente tá igual dois imbecis andando no shopping. Sem rumo. Por aqui, por aqui. Falou que eu tenho vergonha de vlogar no shopping lotado. Tudo? Pode. Vem, aparece no meu vídeo também. Pera aí. Encontramos uma peixa. Oi? O peixe já tá nervoso. Tá muito cheio, né? Oi? Nada. Obrigado. Obrigado, mano. Saio correndo. A peixa já tava nervosa. Enfim. O shopping tá muito lotado. Aí, ó. Me dá a mãozinha. Me dá a mãozinha. Aí, quando o shopping tá lotado assim, a Paola tem vergonha que eu puxo a câmera. Aí, eu puxei só de sacanagem. Mas, enfim. A gente tá andando no shopping sem rumo. Já fizemos o que tinha que fazer na Vivo. Já comemos, já almoçamos. Só que eu falei pra ela. Eu não quero ir embora, porque eu tô entediado. Eu não quero ficar em casa entediado. Vocês lembram que eu falei que eu tava querendo ver gente? Saí um pouco da rotina e tal. Aí, a gente tá andando aqui. Já demos umas três voltas no shopping sem fazer nada. Agora, a gente vai lá nas casas de Bahia ver televisão. O que que a gente tá fazendo da nossa vida? Ah, Paola. Mô, vem cá participar do vlog. Aí, eu começo a falar alto assim. Vai, mô. Dá oi pra câmera. Tá cheio de merda. Segunda vez que a gente passa aqui, você fala que tá cheio de bunda. Primeiro era bunda, agora é merda. Pai, eu falei quando isso ia acontecer. Aqui é tipo de casal, fica andando no shopping sem fazer nada. Só a gente. Vamos ver televisão nas casas de Bahia. Mas não é ver televisão, de ver televisão pra comprar uma televisão, não. É tipo sentar e ficar vendo televisão. Ai, que assim. Essa aqui é a nossa. Não, não é a nossa essa. Não, 48. Quanto que a gente pagou na nossa? 2,800. Na época? Tem dois anos já, né? 23. Quando a gente casou. Verdade. A gente tava querendo comprar uma televisão curva, tá ligado? Essa aqui é essa. Isso é o Kinect? É, essa aqui tá no próximo ano. Ó. Mas essa é pequena, pô. 50. Caraca, parece que é menor. Ó, TV de 50, LED. A gente tá querendo comprar uma televisão pra nosso quarto, porque o nosso quarto tá ligando sozinho. 2,800, 89. E não é Smart TV. Tá bom, é essa, não? É, tá bonita. Eu pulo e pedi o Uber e ela falou assim, mô, vamos descendo, porque a gente sentou aqui no sofá da Casa Bahia. Aí ela falou, mô, tá chegando. Eu falei, falta quanto tempo? Ela falou, três. Aí eu fiz assim, ó, três. Aí o que que você falou? Que esquisito, o três. O seu três é assim, borro. Ah, a gente faz a rafa, três. Três. Ninguém faz com o dedo três. Eu esqueci. Para de falar besteira. Calma, mô. Dois minutos ainda. Ah, eu quero ficar sentado aqui no sofá das Casas Bahia. Tava tão bom o sofazinho das Casas Bahia. Droga. Nosso Uber está chegando, vamos pra casa agora. Porque já deu, já deu de caminhadas hoje, já almoçamos. Fomos na Vivo, resolvemos o que tinha que resolver. Na verdade, não resolvemos nada. Mas, enfim, a gente só pode diminuir, a gente só pode diminuir nosso plano em agosto. Em agosto. Que ainda está na fidelidade do plano. Senão a gente paga a multa. E a multa está a duzentos e pouco, aí não compensa. Se a multa estivesse um pouco mais barata, a gente pagava. Mas ainda está a duzentos e pouco. Né, mô? Cara, a gente agora vai dar o segundo ovo de Páscoa do dia. Primeiro foi pra sogra, agora é pra minha mãe. Cadê meu chinelo? Vamos lá dar o ovinho que a gente fez. Boa, esse é nosso chinelo, você tá com ele. Ah, é? Pra o meu. Agora vamos lá dar o ovo pra minha mãe. Vamos ver se ela vai gostar. Que é o ovo aí, mãe? Nossa, de Páscoa. Aqui, como a gente não pode esperar. Não é pegadinha, não, né? Não. Ah, que legal. Pegadinha, mó gostosinha aí, ó. Hum, delícia. É que eu não pago com a Páscoa e esperar até a Páscoa. A gente fez com o vídeo. É, senão vai derreter. Prova aí. Ai, vou provar, provar. Pera que você acabou de comer, né? Vai ser sobremesa. Hum, deixa tá bom. Ah, tem que pegar até o fundo. O fundo é diferente. Ah, o fundo é diferente? Hum, ah, é, ó. Deixa eu provar. Maracujá? Maracujá? Que delícia. Fez um mústio hoje de manhã. Ai, que delícia. Parabéns, Taúla. Muito bom. Você pode vender, né? Tá maluca. É, gostou, gostou. Ai, que nócula. Esse maracujá ficou perfeito. Maracujá com chocolate. Ai, que delícia. Gostou um 5,21%. Gostou, ó. Eu achei que só o brigadeiro ia ficar muito exoativo. É, a mistura de sabores tá... Nossa, amor, faz pra vender isso aí, cara. Bota lá no pessoal, encomenda aí no canal. Faz pra vender, cara. Vai dar uma grana com isso. Você gostou? Aprovado, gente. Aprovado, galera. A receita deu certo. Meu louco, ninguém arrasou, né? Arrasou, né? Fala, Bruno Henrique. Tô mandando um beijo aqui pra todo mundo, ó. Gugu, fala. Tô aqui botando só música nostálgica pra galera curtir. A galera tá se amarrando, ó. Fala, Bruno, beleza? No meu tempo era diferente. Polícia, ladrão, brincadeira da gente. Ia dormir sem escovar o deus. Coisa de criança desobediente. Pique, bandeira, pique, esconde. Jogando, taca, bola e alonge. Hoje em dia, brincadeira é outra. Minha irmã ajudava, minha mãe passa roupa. Se não ajudasse, ficava louca. Ai, meu Deus, que época boa. Ia pra escola sozinho de boa. Não sofria bullying por coisa à toa. Hoje em dia, infeliz brinde. A rua tá cheia de delícias.